E fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um vídeo E no vídeo de hoje pessoal, eu vou ensinar vocês a como resolver aí esse erro dos dados móveis que não funcionam Você que vai utilizar sua internet móvel da sua operadora, infelizmente está enfrentando problemas e não consegue utilizar seus dados Você está no vídeo certo, então fica ligado até o final do vídeo, aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal E vamos lá resolver esse problema, bom pessoal, aqui o que é que eu vou fazer? Vou entrar nas configurações do meu celular, você vai procurar por configurações Encontrei aqui configurações pessoal, agora vamos aqui na guia de aplicativos, apps e notificações Agora pessoal, aqui vamos procurar o aplicativo, como é em ordem alfabética, vamos descendo aqui No caso do aplicativo é configurações ou configurar Está aqui o aplicativo, vou selecioná-lo Selecionei Agora pessoal, vamos aqui em armazenamento e cache E vamos aqui em limpar cache E vamos limpar armazenamento pessoal Vai aparecer essa mensagem, mas você não vai perder nenhum dado importante Pode clicar em ok Pronto, feito isso, o que você vai fazer? Você vai repetir o processo novamente Você vai em configurar Vai procurar aqui por apps e notificações Ver todos os apps e vai procurar pelo aplicativo das configurações Então vamos descer aqui, para encontrar o aplicativo E vamos fazer novamente o processo, vamos limpar cache Vamos aqui em armazenamento e cache, limpar cache e limpar armazenamento Pronto, feito isso, você vai voltar para a tela inicial E agora o que você vai fazer pessoal? Você vai desligar o seu aparelho Vai esperar uns 10 segundinhos e vai ligar ele novamente Você não vai reiniciá-lo Então você vai segurar aqui no botão Vai clicar em desligar E quando ele desligar você vai ligar ele novamente Já vai ativar seus dados que eles vão voltar a funcionar Bom pessoal, será a dica que eu tinha para vocês hoje Então se você gostou, aproveita e deixa seu like Se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui E tchau, tchau Tchau